Olá, sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube o Jornal Outro Nível desta terça-feira, dia dor de julho de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. A narriê de Santa Rita termina em grande estilo com boi de morros, companhia barrica e shows ao vivo. Festejo de São Pedro no bairro Bandeira completa 22 anos com muito reggae e grande público. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível que já está no ar. A narriê de Santa Rita termina em grande estilo com boi de morros, companhia barrica e shows. Veja. O encerramento do Anarriê Santa Rita foi marcado por um verdadeiro espetáculo de cultura e alegria. A Praça Dr. Carlos Macieira, no Seno de Santa Rita, se transformou num verdadeiro palco junino, que foi realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita através da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. As apresentações do último dia começaram por volta das 20 horas, com o Cacuriá dos Sonhos, rica em criatividade e cores, trazendo muita alegria e animação. Vale destacar a importância de celebrar as tradições juninas e promover a cultura local. Esbanjando energia e entusiasmo e muita beleza, o boi de morros envolveu o público presente. Aqui do meu lado a Glenda Souza, ela que é índia do boi de morros. Há quanto tempo você já participa do boi? Seis anos, no boi de morros, mas no São João é 18 anos. Pelo seu olhar, pelo seu sorriso, a gente leva a crer que a energia do público é contagiante. Sim, demais. Eles que nos inspiram, né? E como é pra você encerrar o São João aqui de Santa Rita? Ah, é uma emoção muito grande. Que é a noitada, né? Que a gente vai em todos os interiores, a Santa Rita, Rosário e termina em morros, que é onde a gente começou. Tá cansado? Não. Teve um descanso, a gente teve um descanso de uma semana, que o boi viajou, aí eu não pude ir. Aí pra compensar agora, eu tô aqui na noitada. O momento especial e marcante se deu quando o pequeno cadeirante Ronald se junta aos índios e índias, mantendo o espírito inclusivo e de respeito às diferenças. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis. Há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. cuidar de você. Essa é a nossa missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora essa energia e esse carisma vem de onde? Cara, eu acho que a energia vem do público. Quando a gente entra no arraial, quando a gente chega, o público nos aplaude, nos acolhe. Eu acho que isso renova. Não só o nosso físico, mas como a nossa alma, sempre. Crianças e famílias inteiras ficam encantadas com as atrações da noite. Para garantir o espírito festivo com ordem e tranquilidade, a polícia militar estava atenta a qualquer ação delituosa. Foram oito dias de festa junina aqui em Santa Rita. E aqui do meu lado, o Cabo Bartos. E se eu falasse há cerca de oito dias, como que a polícia militar desempeou as suas funções para manter a ordem nesse espaço? Certo. Graças a Deus foram oito dias de um São João tranquilo. Pequenas alterações, né? Mas foram resolvidos no local ou na delegacia. Tivemos o apoio também da Força Tática, ao comando do Capitão Miguel e coordenação do Coronel Dessa. Agora, alguns militares ficavam aqui no ambiente interno e outros faziam a ronda nas áreas adjacências. Isso. Além do apoio da Força Tática, a polícia militar conta com o seu serviço de inteligência, né? Que é um policiamento no qual não vai fardado. Então também tivemos o apoio do GSA. O clima de celebração e união tomou conta do local, além de demonstrar a força da gestão do prefeito Hilton Gonçalo junto aos santarritenses. Aqui do meu lado, o vice-prefeito de Santa Rita, Berré Carvalho. Queria se eu falasse acerca desse evento, encerrando aí com chave de ouro nesse domingo. Olha, hoje nós estamos encerrando o oitavo dia de grandes eventos no município de Santa Rita. A gente não poderia deixar de agradecer o nosso prefeito Hilton Gonçalo por estar nos apoiando sempre com a cultura do nosso município. E também hoje nós estamos encerrando com a Monique e o Bruno Chinoda. Santa Rita está de parabéns e eu quero aqui agradecer a população de Santa Rita em nome do nosso prefeito, doutor Hilton Gonçalo. Agora foram oito noites, muita diversão, brincadeiras, alegria, um ambiente agradável, relacionado pela segurança que é uma preocupação de vocês. Ao mesmo tempo também com a preocupação do governo Hilton Gonçalo está voltando diretamente para a geração de emprego e renda, de forma direta e até indireta, movimentando a economia. Olha, exemplo do emprego e geração de renda, nós vemos aqui muitas barracas vendendo bebidas típicas na nossa região e muitas bebidas. Então assim, nós temos igrejas e temos vários grupos vendendo comida e assim gera emprego e renda. Companhia Barrica, que neste ano de 2024 completa 40 anos, é um espetáculo à parte, fascinando a todos com a valorização das tradições maranhenses. Companhia Barrica, que neste ano de 2024 completa 40 anos, é um espetáculo à parte, fascinando a nossa região e a nossa região e a nossa região e a nossa região e a nossa região. Bruno Chinoda e Monique Pessoa são atrações que fecham com chave de ouro mais um evento cultural promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Rita. Companhia Barrica, que neste ano de 2021, é um espetáculo à parte, fascinando a nossa região e a nossa região e a nossa região. No próximo bloco você vai ver, festejo de São Pedro no bairro Bandeira, completa 22 anos de muita tradição. Música 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 Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis. Há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Veja agora como foi a 22ª edição do tradicional festejo em homenagem a São Pedro. Chegamos à 22ª edição do tradicional festejo em homenagem a São Pedro, que é anualmente realizado aqui no bairro Bandeira. E quem está batendo mais forte e bonito é a Radiola Coméia Mix. E você passa a acompanhar, a partir de agora, tudo aqui na tela da TV Outro Nível. Vem comigo! E caminhando dentro do clube, é possível observar a grandeza do evento organizado pela família do seu Pedro da Graça. O casal que se ama e amores mal resolvido é cura dos apraixões. Considerado um dos maiores e mais democráticos festejos da região, a cada ano tem atraído um grande público. Música Os DJs dão um verdadeiro show à parte. Aqui do meu lado, Tony Blanco. A galera que pegou junto, passou a presença dos 22 anos do festejo em São Pedro. Sucesso total, absoluto. Radiola Coméia Mix, o povo aí chegou de concurso aí. Arrebentou, é povão, é fulcidão, é lotação. Muita pedra no ídolo na sequência. O povo chegou em Bacuixia e a Radiola Coméia Mix. Grande parte é sucesso, é garantido. Muita pedra, muita mistura. É a construção de um local. Olha aí o João Routi agitando a galera regueira. E aqui do meu lado, o João Routi. João, bacana o presença aqui do Bando Santos e a galera chegou junto. Rapazes, é a primeira vez que eu participo do festejo. 22 anos de tradição, o João Routi no comando. Tony Black, o cruzador Robson Routi. E a casa super lotada e a gente botando o pão pra pirar. É isso que importa. A turma chegar, dançar todas, tomar aquela cerveja geladinha. E a gente, pela continuidade, no festejo de tradição. Com muita pedra, muita mistura. E a turma se envolvendo é certo. Com Meia Mix na cabeça e no coração da galera. Frequentador do festejo. Esse regueiro marca a presença anualmente à festa. Que já é um marco na cidade de Urbano Santos. A festa do Sr. Pedro tem uma festa de tradição. E a gente sempre comparece com uma festa que é só de ano em ano. E o festejo do Sr. Pedro aqui é um festejo sempre de tradição. E dá muita gente boa. Vai ficar até que ano. Não, eu só vou me botar na hora que terminar. Haja energia à disposição. Com certeza. Até que eu tinha energia à disposição. Nós estamos pela aqui. E aqui do meu lado, Robby Rout. Robby Rout. Bacando pra eles aqui no festejo tradicional. 22 anos. E a galera chegou junto. Beleza, rapaziada. Chegando junto com o tiro. Com a minha mãe pela primeira vez. Sacudindo a galera no clima. DJ Robby, Pedro Brack e ele, João Rout. Pega pra cima. Qual o segredo pra deixar o clima em alto astral? O segredo é misturando total. E a galera sentindo vermelha. Bem misturado. A gente sentindo vermelha. Já é junto. 10 de manhã. Com a minha mãe. Reggae, dance, forró. Estão entre os ritmos executados pelas DJs. Com a aprovação da massa. E no evento desse porte, aquele concurso de reggae é garantido. Olha aí os ganhadores recebendo o seu merecido prêmio. Aqui do meu lado, o Pedro. Um dos organizadores do evento. Pedro, mais uma vez, chegando. Aqui do tradicional, o festejo de São Pedro. De casa lotada. Mais um ano, né? Festejando o São Pedro. E, primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Até agora está dando tudo certo. E vamos amanhecer o dia, se Deus quiser. Com tudo, nos conforme. Sem um empurrão. Só alegria. Que o brincante brinque na paz. Temos cerveja estupidamente gelada. É uma segurança. É uma segurança. De qualidade. Esse é o foco nosso, todos os anos, entendeu? E vou agradecer, primeiramente, a Deus. E, segundamente, São Pedro. Qual o diferencial do festejo? A palestra, eu acho que é a qualidade. Eu sempre me preocupo com a qualidade. De uma radiola boa. Do que o público gosta, realmente. E a cerveja, né? Não pode faltar. E a segurança. Essa é fundamental. Pelo visto, tem hora pra acabar. Sem hora, sem hora. Se Deus quiser, tem hora. A noite foi bem agitada. Com verdadeiro convite, alegria e movimento de quem sabe apreciar e curtir um tradicional evento fertivo, que já faz parte da programação da cidade durante o final do mês de junho. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite, abençoada por Deus. E até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho